Hoje nós vamos falar sobre a reviravolta na carreira de um ator que é muito querido aqui no meu canal. Sejam todas bem-vindas, Halil Ibrahim J. Han é o nosso assunto do vídeo de hoje. O Halil já está se preparando para uma nova fase que promete elevar a sua carreira a novos patamares. Muitas notícias boas para o Halil. Será que teremos Halil Ibrahim fardado? Mas calma, vamos começar do começo. A novidade chegou em abril e foi quando começou a circular os rumores de que ele sairia da série Emanet. E em julho esses rumores foram confirmados. Marcando de fato uma mudança significativa na trajetória dele. Já são quase três anos da série Emanet. E eu acho que com a saída da Salan, o Halil teve a inspiração e a motivação que faltava. Afinal, a Salan decidiu arriscar tudo e ir para o tudo ou nada. E agora ela está a colher os frutos do seu trabalho, os frutos dessa decisão. E apesar dela ter tido uma saída um pouco conturbada da série. Nós não podemos esquecer que esta série foi a série responsável que alavancou a carreira dos dois. E que tornou os dois tão popular como eles são. E para quem achou que Emanet chegaria ao final está enganado. Emanet continuará a sua vida nas telinhas. Mesmo após a saída dos seus dois principais atores. Halil Ibrahim e Salan Turculo. O Halil trocou a série Emanet pela série Kirli Sepeti. Sexta Suja. Seu personagem será o Murat. E ele será o marido da Aileen. A personagem da Melissa Dungel. A última vez que eu a assisti foi no filme da Demetius Demir. Táticas do Amor 2. A série será produzida pela Media Pan. Será exibida no canal da Fotis. E muitos fãs estão a demonstrar o seu apoio e o carinho para o Halil. E estão enviando presentes para a produtora. E ele sempre muito atencioso. Está a agradecer lá na sua conta do Instagram. Fãs árabes. Fãs canadenses. Fãs turcos. Ele tem recebido presente de fãs de todo o mundo. E as notícias boas não pararam por aí. Hoje pela manhã, Birsen publicou que Halil já está com um outro novo projeto programado. Ele fará o seu primeiro longa-metragem. Essa é uma novidade muito boa. Esse filme aparenta ser muito bom. Fiquei bastante entusiasmada. É um drama. E esse drama eu acho que vai te deixar um pouquinho mais apaixonada por ele. Não sei. Só acho. Nome do filme. Beninha Dantujuk. Meu nome é Criança. Ele será produzido pela A Itati Media. Que é a mesma produtora de um filme que fez muito sucesso. Tinha muita expectativa aqui na Turquia. Que é o filme do Baranchi. Um cantor que morreu. Ai. Uma história muito triste. E as gravações iniciarão no ano que vem. Em junho de 2024. Save the date. Vamos acompanhar. Esse filme tem um diferencial. Halil Ibrahim. É quem irá escolher a sua parceira para este filme. Quem será? Eu não vou me arriscar no palpite. Deixe o seu palpite aí nos comentários. Não tenho ideia de quem que ele vai escolher. E agora vamos para o enredo. Eu adoro esse tipo de filme. O nome do personagem dele se chamará Aras. Ele é um ex-militar. Pelo meu entendimento, ele já é aposentado. O Aras era casado. A esposa dele faleceu. E ele então dedica toda a sua vida a sua filha. Uma gangue de tráfico de órgãos. Sequestra a menina. E aí gente. É tiro, porrada e bomba. Aras vai para a guerra. Vai para a luta. Para tentar salvar a sua filha. E o filme também vai trazer algumas perspectivas diferentes. Em relação a situação das crianças de rua. Porque essas crianças são muito vulneráveis. A esse tipo de situação que aconteceu com a filha dele. Apesar dela trazer a informação de que o filme será exibido simultaneamente em vários países do mundo inteiro. Ainda não sabemos aonde que o filme será exibido. Se será para alguma plataforma digital. Ainda não sabemos. Gostei do enredo. Fiquei muito entusiasmada. É mais um drama para a vida do Halil. Que ele tenha muito sucesso. Que colhe todos os frutos. Fica aí para vocês também o incentivo. Às vezes a gente só precisa é sair um pouco da nossa zona de conforto. Para tentar arriscar coisas novas. Porque muitas coisas lindas ainda virão pela frente. Deixe sua torcida para o Halil nos comentários. Não se esqueça de deixar sua contribuição com o meu vídeo. Deixe seu like. Se inscreva. Junte-se a nós. E vejo vocês no vídeo de amanhã se Deus quiser. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau.